Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no nosso canal, vamos pintar rosas e uma vasilha esmaltada, aquelas peças envelhecidas, tá? Eu começo, como sempre, o meu trabalho lá pelo fundo, e aqui eu vou usar as seguintes cores. Vou usar as cores areia, mostarda e um pouquinho do sépio. Essas duas cores vou usar aqui por cima, tá? No meu pratinho, eu já tenho um pouquinho de aquarela silk, eu venho com um pouquinho do mostarda, vou trabalhar com ele bem diluído, porque eu quero que fique bem claro essa parte. Então, ó, já trago a tinta aqui, bem próximo do risco, tô usando o pituá número quatro, ó, e já venho, ó, esfumando. Quem preferir, pra trazer a tinta aqui, ó, passar o contorno pelo lado de fora, pode pegar o pincel menor também, que o resultado será o mesmo. Aqui, ó, eu já venho com mais aquarela silk no meu pincel do que tinta, pra mim poder, ó, sumir totalmente essa cor no meu tecido, ó. Aqui eu vou aumentar só um pouquinho a mais. Vou pegar o pincel um pouquinho maior, o número oito, que vai me ajudar aqui, ó, a aumentar um pouquinho, ó, esse fundo, sem deixar manchas, ó, e já esfumando, assim como eu quero. Venho, ó, aqui por cima, bem clarinho. E como que eu consigo deixar esse mostarda tão claro? Diluindo ele no aquarela silk, pegando mais aquarela silk do que tinta, mas não posso levar o pincel muito encharcado de tinta, porque senão pode acontecer de manchar o meu tecido, tá? Então, ó, tenho que saber dosar aqui também, ó. Essa parte aqui, ó, já quero um pouco mais claro, e olha como que eu consigo deixar bem clarinho. Dessa maneira. Aqui eu vou pegar o pincel menor, volto com o número quatro, pra mim poder contornar aqui, ó, o meu risco. Venho com aquele jeito, ó, o pincel meio de ladinho, aí eu consigo, ó, levar esse fundo bem em cima do meu risco, sem ultrapassá-lo. E vou misturando. Mais um pouquinho, aqui por fora, com bastante cuidado. Venho aqui, ó, contorno, e já, ó, esfumo. Alivio um pouco o peso da mão, ó, pra já ir clareando, ó, de maneira bem uniforme. Continuo. Desço um pouquinho aqui, ó, na minha folha. Ó, já posso continuar, ó, com esse pincel, aqui, ó, contornando bem, ó. Venho, ó, até aqui. Aqui, ó, não tem problema se entrar um pouquinho na folha, não tem problema. E venho, ó, esfumando, dessa maneira. Volto para o pincel número oito, pego um pouquinho mais de tinta, passo aqui, ó, notem que nos cantinhos, ó, eu deixei um pouquinho mais forte. E vocês já vão entender o porquê. E venho, ó, aliviando o peso da mão. E agora, ó, já peguei mais aquarela silk do que tinta e venho, ó, esfumando. Até sumir totalmente, ó. Dessa maneira. Já venho, ó, com um pouquinho do sépia, bem pouquinho a tinta, e tinta bem no cantinho do pincel. Vou passando aqui, ó. E umindo esse sépia no mostarda. Mais um pouquinho, que eu peguei junto o resto do mostarda que tinha no meu pratinho, então ficou mais claro. E eu quero escurecer um pouquinho mais, ó. Passo, ó, aqui na divisa, e vou puxando lá pra cima. Unindo. Bem certinho, sem deixar manchas, ó. Porque eu preciso dar aqui, ó, uma profundidade nessa primeira parte aqui, ó, no fundo desse trabalho. Volto com o pincel número quatro ou número oito, ó, que vai me facilitar trabalhar aqui, ó, unir, ó. Aqui esse fundo. Vou aliviando a mão, ó, pra ir sumindo. Já venho, ó, aqui por baixo, com um pouquinho do areia. Vou passar enquanto o meu pincel tá sujo com esse sépia, ó, aqui. Porque eu quero, ó, como eu disse, unir aqui no cantinho. Vou trazendo, ó, o areia até ali, um pouquinho mais, vou colocar aqui no meu pratinho, ó, e vou unindo. Venho, ó, com areia aqui, ó, contornando, ó, aqui a minha vasilha, ó. Deixa um pouquinho, volto com um pouquinho mais do sépia, pra mim, ó, poder ajeitar aqui, ó. Então, eu passo, ó, e dessa maneira, ó, depois que eu fizer ali do outro lado, eu vou ter profundidade aqui, ó, nesse fundo. Limpo o meu pincel e venho, ó, ajeitando. Dessa maneira. Venho, ó, com mais um pouquinho aqui, ó. Misturo, ó. Faço a junção bem certinha, mudo de pincel. Número quatro, pra mim fazer, ó, a junção dessa maneira. E venho, ó, pego o pincel menor. Vou trabalhar agora com o número oito, da quatro, dois, um, porque tem alguns lugares aqui, ó, que são bem pequenos. Então, eu só vou jogar o sujeirinha desse sépia. Ó, só sujeirinha mesmo. Venho com mais um pouquinho aqui, ó, entre a folha e a rosa virada. E vou trabalhar aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel. Dessa maneira. Venho, ó, aqui. Vou puxando, ó, e já venho esfumando. É, como eu fiz essa parte clara primeiro, ó, então fica muito fácil sumir, unir esse sépia ao mostarda. Mais um pouquinho. Vou jogando bem de pouquinho a tinta, ó. E dessa maneira, ó, eu consigo unir, como eu disse, bem facinho. E o sépia é uma cor que dá um fundo escuro muito bonito. É, basta a gente saber como trabalhar com ele, ó. Venho aqui, jogo bem aqui no cantinho, e aqui vai ficar um pouquinho maior, porque eu vou trabalhar igual aqui do outro lado. Venho, ó, com sujeirinha, vou fazer essa parte aqui primeiro. Aí, já mudo pro pincel pituar, pra mim poder esfumar. Venho para o pincel número oito. Venho, ó, aqui por baixo com sépia. E aqui, ó, eu vou pegar bem de pertinho pra vocês acompanharem, ó, como dá profundidade aqui, ó, nesse fundo. E depois que a gente faz toda a parte aqui do fundo, é que a gente vê como que fica bacana fazer isso daqui, esse detalhe. Eu esfumo um pouquinho aqui pra baixo, onde eu vou colocar o areia, e aqui pra cima, ó, eu já vou unindo essa parte escura aqui com sépia ao mostarda. Venho aqui, ó, com areia, e o meu pincel tá sujo, então, eu vou trabalhar só aqui, ó, mais um pouquinho. Porque eu preciso unir bem certinho esse areia com o sépia. Até sumir aqui, ó, no tecido. Pego um pouquinho mais de sépia, venho novamente, ó. Mudo para o pincel pituar número quatro. Venho com um pouquinho de areia. E aqui, ó, vou trabalhando, ó, com esse sépia. Aumentar ele aqui um pouquinho pra ficar do mesmo tamanho que do outro lado. Um pouquinho mais. Volto para o areia. Ó, e agora, só vou passando o areia, ó. Com bastante cuidado aqui, ó, pra não penetrar nos meus elementos. Mais um pouquinho. Aqui, ó, eu preciso escurecer um pouquinho também pra dar profundidade no meu desenho. Então, pego um pouquinho do sépia, pincel número oito, da quatro, dois, um. E venho. E aqui, ó, eu já vou esfumando, ó, em cima desse areia. Venho aqui, ó. E já vou sumindo em cima do areia. Um pouquinho mais do sépia. E vou sumindo, ó, em cima do areia. Bastante cuidado. Jogando, ó, bem pouquinho, ó. Dessa maneira. Volto para o pincel pituar. Mais areia. Venho aqui, ó. E finalizo aqui, ó. Aqui falta um pouquinho. E agora, ó, venho apenas esfumando aqui, ó. Pegando mais aquarela assim aqui do que tinta. Pra mim poder sumir, ó, totalmente essa parte aqui, ó, areia no meu tecido branco. Bem, aqui, ó, um pouquinho mais. Já vou jogando o areia, ó, sumindo. Ele totalmente, ó. No tecido. E a parte do fundo, olha que bacana que fica aqui, ó, essa profundidade. É, a parte do fundo já fica dessa maneira. Pra fazer essa vasilha aqui, ó, eu vou usar as seguintes cores. Turquesa, verde kiwi, verde bebê, verde grama. É, e depois mais algumas cores que eu vou usar pra envelhecer. Mas, a princípio, são essas quatro cores. É, no meu pratinho, eu vou fazer uma mistura de turquesa com verde kiwi, até ficar, ó, nessa cor. Olha, misturando essas duas cores, dá um tom de verde diferente, muito bonito. Não é encontrado em potinhos, tá? A gente tem que fabricar mesmo. Então, fiz a minha mistura, venho, ó, com o pincel número oito, dá quatro, cinco, quatro. Eu já fiz uma mistura que vai dar pra mim trabalhar toda a minha vasilha aqui, ó. Venho, ó, preenchendo, fazendo essa primeira parte aqui, ó. E eu posso preencher todo ele, ó. Quando eu faço mistura de tinta assim, deixa eu tirar essa bolinha, é importante eu já fazer um tanto que vai dar pra mim preencher tudo que eu preciso aqui, ó. Eu tô passando aqui por cima do detalhe que tem aqui embaixo, é porque eu coloquei um pouquinho de aquarela silk nessa mistura. Então, ó, eu não vou perder o risco, ó. Eu consigo ver aqui. Mas, se vê que for sumir, já pega um lápis 6B, já passa no risco pra não se perder, tá? É sempre importante fazer isso. Ó, venho preenchendo todo o meu trabalho. Aqui, ó, só vou preencher mesmo. Depois de preencher, ó, só a primeira mão de tinta aqui na minha vasilha, eu venho com um pouquinho do verde grama. E vou jogar um pouquinho nas laterais, ó. Vou jogando a tinta aos poucos. É a minha vasilha aqui, por ser envelhecida. E também, aqui a gente não vai trabalhar pontos de luz. Mas, vai ter a parte que vai ficar mais clara e o lado mais escuro, tá? Mas, sem ponto de luz. Só com claridade. Ó, fiz, escureci um pouquinho aqui, venho com um pouquinho mais do verde grama, venho aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa. Notem que aqui, ó, eu deixei, ó, a beiradinha é um pouquinho mais clara. Porque fica mesmo, tá? Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Aqui, ó, também. E depois eu ainda vou ajeitar aqui melhor com o pincel menor. E puxo aqui, ó. Porque essa parte, ó, é um detalhe, ó, é mais fundo. Então, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Trago aqui, ó. E vou escurecer aqui, ó, um pouquinho mais e já, ó, uni bem a minha misturinha. Um pouquinho mais do verde grama, venho aqui, ó, também e vou jogar. E já vou unindo, ó. Notem que aqui, ó, nessa região, eu tô deixando um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, já escureço, onde eu vou fazer, onde que é mais... Vou puxar pra dentro, né, esse detalhe aqui, ó. Pego mais um pouquinho do verde grama e venho aqui, ó. E vou puxar pra cá. Esfumando, ó. Deixo essa parte aqui, como eu disse, mais clara. Venho aqui, ó. Escureço um pouquinho também, ó. Linco meu pincel. Ó, com o verde bebê. Vou jogar um pouquinho aqui, ó. Vou pegar o pincel um pouquinho maior. Jogo aqui, ó. Posso usar aqui até o pituar, mas eu tô usando o 16 da 421, ó. E desço aqui, ó. E vou jogando, ó. Pra deixar mais claro, ó, essa região. Não deixo, como eu disse, ponto de luz, ó. Eu só quero claridade aqui na minha vasilha, ó. Jogo um pouquinho aqui, ó. Vou pegar o pincel bem mais macio, porque eu quero deixar aqui um pouquinho mais claro. Mais um pouquinho. Vendo aqui, vou fazer a mesma coisa. Clarear essa região, ó. E deixar as laterais da minha vasilha mais escura. Desse jeito, ó. Aqui, ó. Eu preciso clarear também um pouquinho mais, ó. Mundo de pincel. Pego o pincel. Número 8. E venho, ó. Um pouquinho do verde grama. Eu venho ajeitando aqui, ó. Vou escurecer, ó. Um pouquinho ao meio, ó. Pra mim ter aqui, ó. A profundidade desse detalhe, ó. Vou contornar aqui, ó. Limpo o meu pincel. Pego o verde bebê. Venho aqui, ó. Ajeitando bem certinho o meu desenho. Viro e venho pro lado de dentro. Porque eu preciso, ó. Deixar a beirada do lado de dentro. Desse efeito aqui também. Um pouquinho mais clara. Já venho, ó. Do outro lado. E vou fazendo, ó. A mesma coisa. Ó. Pra ficar escuro, ó. Só aqui no meio mesmo. Desse detalhe. Viro o meu pincel. Venho pelo lado de cima. Fazendo, ó. A mesma coisa. Venho aqui, ó. Um pouquinho de verde grama. Ajeito aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais escuro. E vou escurecendo. A beiradinha. Que a minha vasilha tem, ó. Aqui por cima, ó. Aqui onde eu deixei mais claro. Eu vou passar bem pouquinho. E venho, ó. Até aqui no final. Aqui eu ajeito, ó. E escureço aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Dessa maneira. Aqui, ó. Escureço um pouquinho, ó. Porque essa parte aqui pega por cima. E aqui, ó. Só passo o pincel um pouquinho, ó. Só pra tirar a sujeirinha do meu pincel. Venho, ó. Aqui embaixo. Um pouquinho do verde grama. Passo, ó. Por baixo. Aqui, ó. Desse detalhe. A parte que eu quero deixar mais clara, ó. Eu já passo só um risquinho, ó. Só pra desenhar mesmo. Um pouquinho mais de verde grama. Venho, ó. Contornando pelo lado de cima. Ó. E vou escurecer aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Nesse de baixo, ó. Aqui são dois enfeites que tenho na minha vasilha. Apenas isso. Venho com mais um pouquinho. E aqui por baixo, ó. Também. E aqui, ó. Como a vasilha é redonda, eu deixo essa parte aqui mais clara. Eu tenho que dar volume, né? Então, ó. Eu dou uma leve arredondada. Com bastante cuidando, ó. Pra não exagerar, pra não ficar torto. Ó. Dessa maneira. Um pouquinho. Do verde. Bebê. Ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó. E venho aqui, ó. Com um pouquinho de claridade, ó. E dessa maneira, ó. Eu deixo ele com bastante volume. Com aspecto bem arredondado. Venho, ó. Com aquela mistura que eu fiz, que eu dei a primeira mão. Aqui, ó. Vou passar um risquinho aqui, ó. Como se fosse, ó. O meu contorno, ó. Bem certinho. Não preciso ficar trabalhando, mexendo muito com a tinta. Isso vai aumentar, ó. Vai definir aqui, ó. O volume da minha peça. Venho aqui do outro lado, ó. E vou fazer, ó. A mesma coisa. Ó. Dessa maneira. Um pouquinho de verde bebê. Ajeito aqui, ó. Puxo aqui, ó. Vem um pouquinho. Aqui. Também. Mais um pouquinho da minha mistura. Porque eu preciso ajeitar, ó. Bem pouquinho tinta. Na beiradinha do pincel. Aqui, ó. Dessa maneira. Venho, ó. Com o marfim. Vou preencher, ó. A minha vasilha. Lá por dentro. Aqui, ó. Eu posso levar a tinta bem em cima do risco. Porque depois, eu ainda vou fazer, ó. A beiradinha ali, ó. E essas vasilhas esmaltadas, geralmente, a beiradinha ali é escura. Então, ó. Venho aqui, ó. Com bastante cuidado também. Chegando bem em cima do risco, ó. É, posso pegar o pincel aqui, um pouquinho menor. Vou pegar o pincel número quatro. Porque eu preciso, ó. Chegar bem nos cantinhos, ó. Aqui, ó. Também, eu vou preencher. Com esse marfim. Essa parte aqui que eu tô fazendo aqui no bico, ó. É a parte de dentro dele. Pego um pouquinho do sépia. Com o verde grama. Vou escurecer aqui, ó. Lá por trás, ó. E trago aqui, ó. Porque essa parte vai deixar aqui, ó. Um pouquinho mais escura. Dessa maneira. Venho, ó. Aqui na boca. E vou fazer, ó. A mesma coisa. Trago até aqui. E aqui, ó. Vou escurecer um pouquinho. Aqui, ó. Já vou aliviar o peso da mão pra ficar um pouquinho mais claro. E aqui, ó. Na lateral. Aonde fica a parte mais escura. Vai ficar, ó. Um pouquinho mais escuro. Também, ó. Dessa maneira. Escureço um pouquinho mais desse lado. Ó. E alivio, ó. O peso da mão. Aqui no meio, ó. Limpo o meu pincel. Trago um pouquinho mais. Do marfim. Ó. Nessa parte aqui, ó. Onde eu preciso deixar, ó. Mais claro. Faço a junção, ó. Bem certinho. Volto, ó. Aqui do outro lado. Escureço, ó. Um pouquinho mais. Levando, ó. Lá na beiradinha. Ó. Um pouquinho mais do verde grama. Ó. Preciso levar, ó. Lá na beiradinha. Desse jeito, ó. Volto com a minha misturinha aqui, ó. Só pra ajeitar. E pronto. Aqui, ó. É... Essa parte aqui, ó. Que eu deixei. Essa ondulação. É um detalhe que tem aqui. Então, ela vai pegar, ó. Lá por fora do meu trabalho. Desse lado aqui também, ó. É... A volta que tem aqui, ó. Então, ela vai pegar, ó. Lá por fora, ó. Desse trabalho. Esses detalhezinhos, ó. Que a gente precisa cuidar na hora de fazer o trabalho. Faz toda a diferença. E deixa, ó. Muito bacana. Tá. Passei, já pintei a boca aqui da vasilha por dentro. Agora, eu venho com as cores pra fazer aqueles detalhes envelhecidos. Onde o esmalte trinca, quebra os pedacinhos e fica aquele envelhecido. Pra fazer esse detalhe envelhecido, eu vou usar o caramelo, o preto e o sépia. No meu pratinho, eu faço uma misturinha de preto com sépia. Só pra quebrar um pouco o preto. Não deixar ele muito... Ele natural. Que é muito forte. O preto rouba a cena. E venho com um pouquinho do caramelo. Primeiro, eu vou fazer a parte aqui de cima. Só vou contornar a parte aqui de cima da minha vasilha. Pra ficar um pouquinho mais fácil. Aí, depois, a gente faz os detalhes. Então, com a mistura de preto e sépia, eu tô usando o pincel número dois. Mas, quem quiser pode usar o pincel zero. Eu venho aqui, ó. E vou fazer, ó. Essa parte, ó. O importante aqui, o que eu tenho que cuidar, é pro meu risco ficar da mesma largura. Porque eu tô fazendo a beiradinha aqui, ó. Da minha vasilha. Então, eu tenho que cuidar pra ficar, ó. Sempre... A mesma largura. Venho aqui, ó. E vou fazer... Também. Com bastante cuidado. Venho, ó. Passando. Aqui, eu vou pegar um pouquinho o pincel zero. Mas, sempre cuidando, ó. Pra manter a mesma largura. Dessa maneira. Já venho aqui, ó. Na parte aqui, ó. Do bico. E vou passar o contorno aqui, ó. A mesma coisa. Mantendo, ó. A mesma largura. E quando eu misturo, ó. O sépia com o preto. O preto não fica tão forte, ó. Ele... Não rouba tanto a cena. Deixo o meu pincel zero de lado. Posso continuar com o número dois. Que eu tava mesmo. Tanto faz. Pego um pouquinho do caramelo. E onde eu quero dar aquele quebrado na... No esmalte aqui dessa minha vasilha. Eu pego um pouquinho do caramelo. Venho aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Um quebrado, ó. Então, passo esse caramelo, ó. E dou uma... Esfumada, ó. Dou uma pincelada. Pra ficar forte, ó. E uma... Esfumada. Vou pegar o pincel um pouquinho maior. O número seis. Venho, ó. Com um pouquinho aqui, ó. Passo, ó. Em alguns lugares, onde eu quero trincar, fazer o... O quebrado, né? Onde soltou o pedacinho desse esmalte, ó. Venho, ó. Vou passar um pouquinho com bastante cuidado aqui, ó. Também, ó. Aqui eu tô cuidando bastante, porque eu já coloquei o preto. Venho aqui, ó. Eu posso colocar em vários lugares, mas sem exagerar. Vou colocar um aqui, ó. Aqui. Em alguns lugares, ó. Venho, ó. Com o pincel. Pode ser o zero. Preto. Com sépia. Vou... Aqui, ó. Passar um risquinho, ó. E faço, ó. A parte aqui, onde trincou. Onde quebrou a tinta, ó. O esmalte. Aqui, ó. Passo, ó. Só um risquinho. Aqui, ó. Vou fazer, ó. Um trincado. Um descascado, ó. Bem grande. Lá por trás, ó. Dessa folha. Eu tenho que deixar aparecer essa parte onde eu fiz com o caramelo, porque dá o envelhecido. Aqui, na parte de baixo, ó, vou passar um contorno preto igual lá na boca, ó. E tem que ser da mesma grossura. Venho. Ó. Aqui, eu só faço um desenhozinho, ó. Um risquinho pra marcar e... Descasco, ó. Tinta, ó. Na pontinha do pincel. Esse risquinho preto, ó. Que eu passo é mais pra definir. E venho, ó. Aqui, ó. Sempre passando, ó. Esse preto. Deixando, ó. Mostrando um pouquinho... Do caramelo. Venho aqui, ó. Venho aqui, ó. Posso tá usando aqui no lugar do pincel zero. Até o pincel número dois, que fica muito bacana também. Aqui, ó. Vou fazer, ó. Um bem grande, ó. Aqui, ó. Bem pequenininho. Aqui também, ó. E vou... Vem aqui, ó. E aqui. Dessa maneira. E porque eu misturei o preto com o Sepre? Ele fica uma cor bem suave. Como eu disse, dando um... Uma naturalidade. Aqui, ó. É a esse descascado. E pronto. E agora, ó. Eu venho pra pintura da alça. Aqui, da minha vasilha. Venho, ó. Com aquela mesma misturinha. Essa parte aqui, ó. Vai ficar mais clara. Já pego, ó. Um pouquinho do verde grama. Vou completar aqui, ó. Ó. Venho com o contorno por baixo. Com um pouquinho do verde grama. Finalizo aqui também com o verde grama. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Já posso vir com um pouquinho do preto. E do Sepre, ó. Do... Pra mim completar aqui, ó. Esse cabo, ó. Faço o contorno aqui por baixo. Com o preto. E o Sepre, ó. E aqui, ó. No finalzinho dele aqui, ó. Posso jogar, ó. Só o preto e o Sepre, ó. Aqui por trás da rosa. Com bastante cuidado. Pra não borrar. Ó. Dessa maneira. Aqui, ó. Jogo um pouquinho atrás da folha. Um pouquinho de caramelo. Ó. Preto e Sepia. Ó. E já faço uma manchinha. Aqui, ó. E só contorno, ó. O meu trabalho. Dessa maneira. Aqui, ó. Na beiradinha. Venho, ó. Com um pouquinho de verde grama. Só pra mim, ó. Desenhar. Aqui, ó. Esse detalhe. Esse enfeite. Essa voltinha. Que a minha vasilha faz, ó. Aqui, ó. Dessa maneira. E aqui embaixo, ó. Também. Só ajeitando aqui, ó. Nessa voltinha. E pronto. Vasilha feita. Eu venho aqui pras folhas. E vou usar as seguintes cores. Verde grama. Verde oliva. O verde pistache. E um pouquinho do verde soft. Já adiantei aqui, ó. Algumas folhas. Mas vamos pintar essa daqui, ó. Juntinhos. Essas daqui, que ficou um pouquinho mais escura. Como eu queria. Eu peguei um pouquinho de verde oliva. Com verde grama. E um restinho daquele preto. Com sépia. Pra ficar bem mais escuro. Assim mesmo. Então, ó. Joguei aqui, ó. Do lado que eu queria mais escuro. Vim, ó. Preenchendo bem. Tampando bem a trama do meu tecido. Vem, ó. Com o verde grama. E o verde oliva. Posso pegar os dois juntos. Nem limpo meu pincel, ó. Pra unir bem certinho a tinta aqui, ó. E uma pegar em cima da outra. Vem, ó. É. Com o verde pistache e um pouquinho do verde grama. Agora, só o verde pistache. E vou completar essa folha. Passo a junção aqui, ó. Bem certinho. Um pouquinho. Do verde grama e do verde oliva. Só pra contornar aqui, ó. A sombra que essa parte aqui da rosa faz lá na folha, ó. E já posso vir, ó. Pra essa daqui. Verde grama com verde oliva. Essa daqui eu já vou deixar mais clara. Ó. Verde. Verde. Pistache. Com um pouquinho. Posso pegar junto ou verde grama ou verde oliva. Completo aqui, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. O finalzinho. Eu vou completar a folha. Com verde pistache puro. Vem até aqui, ó. Pego um pouquinho do verde soft e do verde pistache. Faço uma misturinha dessas duas cores. E venho, ó. Jogo aqui, ó. E puxo, ó. Lá pra cima. Tinta na quininha do meu pincel. Vou deixar aqui um pouquinho mais evidente. Dou um espacinho. Venho aqui, ó. Vou e volto pra não deixar a marcação. É... Fica muito feio quando a gente deixa aquela marcação na folha. Não sei que tenha realmente. Venho aqui, ó. Jogo com o pincel sujo, ó. Do verde pistache. Dou pinceladinhas, ó. Unindo bem pra não ficar marcação. Venho, ó. Desse lado. Jogo um pouquinho do verde pistache. Converte soft. Mais um pouquinho, ó. E puxo lá pro final. Lá pra beirada. Dou um espacinho. Puxo, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Aqui, ó. Dou uma pincelada, ó. Pra dar uma clareada. E puxo, ó. Lá pro meio da folha. Tinta bem na pontinha do meu pincel. Então... Eu venho, ó. Pra fazer uma dobrinha. Aqui, ó. Viro, ó. O pincel ao contrário. Pra deixar esse lado aqui, ó. Um pouquinho mais claro. Dou uma pinceladinha, ó. Aqui também. E faço, ó. A junção. Venho mais um pouquinho... Um pouquinho de tinta na pontinha do pincel. Venho aqui, ó. Faço, ó. Uma dobra também, ó. Nessa folha. Deixo bem fininha a ponta dela. Viro meu pincel. E aqui, ó. Vou dar uma clareada, ó. Nessa folha. Ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Também. Pincel... Número dois. Um pouquinho... De pistache. E do verde soft. Tinta bem na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó. Pra mim fazer, ó. A nervurinha... Dessas folhas, ó. Dessa maneira. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó. E vou fazer, ó. Em todas. Umas mais forte. Outras um pouquinho mais delicado. Mais suave. Mais fácil, ó. Em todas. Misturo um pouquinho mais. Venho aqui, ó. E aqui, ó. Também. E aqui, ó. Vou jogar um pouquinho de tinta, ó. Só pra sobrepor uma folha em cima da outra. E agora, a gente já vem na rosa. Folhas feitas. Agora, vamos pra rosa. E eu vou usar as seguintes cores. Vou fazer vermelho. E bem vermelho. Então, vamos no vinho, púrpura, vermelho escarlate, o vermelho tomate e o flamingo. Vamos lá? No meu pratinho, eu faço uma misturinha de vinho e de púrpura. E começo, ó, preenchendo a rosa por aqui, ó. Essa rosa virada. Ó. Com bastante cuidado lá por trás dessa outra rosa. E vou preenchendo. Aqui, ó. Trago até no final, no comecinho aqui da sombra, desse lado aqui. Também, ó. Com cuidado aqui na parte, ó. Da folha. Ó, com bastante cuidado. E venho aqui, ó. Púrpura. Já vou jogando aqui, ó. Fazendo aqui no finalzinho, ó. A junção com aquele sépia que eu passei, ó. Venho aqui, ó. Continuo com púrpura. Tampo aqui, ó. Com cuidado, as pontinhas da pétala. Pra não borrar muito. E venho aqui, ó. Continuo com púrpura. Faço aqui, ó. A pontinha da pétala. Essa daqui, ó. Bem fininha. Venho nessa outra, ó. Viro meu pincel pra me preencher aqui, ó. E mais um pouquinho de púrpura. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Venho com vermelho escarlate. Passo aqui, ó. E vou fazendo a junção lá no púrpura. Dessa maneira. Posso deixá-la... Ela dá uma enxugadinha. Já venho aqui, ó. Pra preencher a minha rosa. Posso pegar até um pincel maior. Venho, ó. Com o vermelho. Tomate. Vou preencher, ó. Toda a rosa. E aqui, ó. Eu só vou preencher mesmo. Ó. Com esse vermelho tomate. Preenchi toda a minha rosa. Deixei apenas aqui, ó. A boquinha da rosa. Eu venho com um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate. Pego uma pontinha de cada no meu pincel completo. E faço a misturinha já direto no meu tecido, ó. Pra ficar um pouquinho mais escuro. Venho com púrpura, ó. Jogo aqui pra fazer, ó. O cálice aqui, ó. Da minha rosa. Como vocês sabem, eu não desenho pétalas na minha rosa. Eu gosto de fazer tudo no pincel, ó. Faço essa marcação, ó. Venho com um pouquinho do vinho. Jogo aqui, ó. E vou puxando pra um lado, ó. E para o outro. Mas sem deixar aquele risco muito visível. Ó. Jogo um pouquinho e vou esfumando pra um lado e pro outro, ó. Pra ficar mais forte aqui mesmo. Tinta na quininha do pincel, vinho. Jogo aqui, ó. E esfumo. Agora posso mudar meu pincel. Pego o pincel número oito. Tá? Quatro. Dois, um. Um pouquinho do vinho e do púrpura. Venho aqui, ó. Em cada pétala. E vou fazer um pouquinho de sombra. Ó, venho aqui, ó. Passo aqui um pouquinho. E jogo a sombra aqui. Faço isso, ó. Em todas. Todas as pétalas. Essa daqui é a quinta pétala. Então, ela vai receber, ó. Sombra dos dois lados. Venho aqui, ó. Sempre aqui na pontinha da pétala. Se a gente erra o lugar, erra a maneira de colocar a sombra aqui, a rosa já vai ficar... É... Não vai ficar muito certa, tá? Então, é preciso cuidar, ó. Bem certinho que lado que a gente coloca a sombra aqui na rosa. Aqui eu só tô dando uma pinceladinha, ó. Pra ajeitar. Volto pro pincel que eu tava, número oito. Da quatro, cinco, quatro. Pego um pouquinho do flamingo, jogo aqui no meio e vou esfumar tanto para baixo como aqui pra cima. E notem, ó, como que essa tinta aqui, ó, já vai dando volume aqui, ó, no cálice da minha rosa. Venho com mais um pouquinho e vou jogar, ó, aqui já. E vou misturar, ó, pra já unir, ó, com o vermelho escarlate, ó, dessa maneira. Mundo de pincel, pincel número oito, da quatro, dois, um. Pego um pouquinho do vermelho tomate. Vou fazer uma misturinha. No meu pratinho com coral, com, perdão, flamingo, que é o que eu tô usando, e uma pinceladinha desse vermelho tomate. Limpo o excesso de tinta do meu pincel, tinta de um lado só do pincel. Venho aqui, ó, e vou fazer a dobrinha dessas pétalas aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer uma aqui por baixo. Fica, ó, uma cor diferente, mas muito bonita. Basta pegar uma pinceladinha de cada, uma do flamingo, uma do vermelho, menos do vermelho tomate, né, que ele é um pouquinho mais forte, e misturar. Bem, aqui, ó, e aqui, ó, mais um pouquinho, ó. Quero afinar aqui, ó, a ponta dessa pétala. Aqui tem mais uma. E aqui, ó, essa que tá lá por trás, eu vou fazer, ó, só com vermelho. Dou uma pincelada, ó, aqui pra ajeitar bem. Venho, ó, dou uma limpada no meu pincel com um pouquinho de vermelho. Ó, pra trazer, ó, a parte lá de trás dessa rosa, ó, com esse vermelho tomate. Pego mais um pouquinho da mistura que eu fiz de flamingo com vermelho tomate, e dou uma desenhada aqui, ó. Dando um pouquinho mais de volume nessa parte aqui da rosa, ó, uma pinceladinha de flamingo. E vou fazer a junção, ó, só pra ressaltar, pra dar mais volume nela aqui, ó, dessa maneira. Agora, ó, venho pra rosa. Misturo novamente o flamingo com um pouquinho do vermelho tomate. Eu vou mostrar, ó, a cor que fica pra vocês, ó. Essa mistura aqui, ó, de flamingo com vermelho tomate, tá? É pra escurecer um pouquinho mais o flamingo. Então, ó, venho com o pincel número seis, tinta de um lado do pincel, puxo aqui, ó, um lado, vou e volto. Mais um pouquinho de tinta, o outro lado, ó, vou e volto algumas vezes pra não ficar marcação. Passo uma pétala, mais uma. Agora, ó, já pego um pouquinho mais do vermelho, porque quando eu vou lá pro miolinho da rosa, ó, as pétalas aqui tendem a ficar um pouquinho mais escuras, ó. Dessa maneira, ó. Eu venho, ó, aqui na primeira pétala, vou e volto mais um pouquinho. E agora, ó, só vou fazer aquilo que eu já faço. Nas rosas, ó, vou desenhando dessa maneira, pétala por pétala. Todo meu pincel na pétala, vou e volto várias vezes pra unir bem a tinta, e aqui, ó, faço uma dobrinha. Termino o final da pétala aqui, ó, bem fininho, porque daí eu vou dar a impressão que uma, ó, sai por trás da outra. Aqui, ó, vou pegar um pouquinho do vermelho tomate, ó, e olha como que mesmo em cima do tom de vermelho ele aparece. E finalizo aqui, ó, a pétala. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, essa daqui eu vou começar aqui de baixo e venho aqui. Vou e volto várias vezes, ó, ajeitando aqui, ó, a minha pétala, ó. Já posso vir aqui, ó, na quinta pétala aqui da rosa, dou uma clareada aqui, ó. Faço a junção bem certinho, ó. Finalizo aqui, ó, a pétala, e venho, ó, do outro lado. Pincel todo no tecido, tinta virada pra baixo, venho aqui, ó, finalizo a pétala, vou e volto, ó, pra ficar dobradinha. Venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu peguei um pouquinho em cima da folha, venho aqui, ó, vou e volto. Venho, ó, aqui. Mais um pouquinho. Finalizo bem fininho a pétala, aqui, ó, com risco bem fininho. É sempre bom a gente deixar a pétala aqui, ó, cuidar pra ela não ficar pontuda, porque pétala de rosa não é pontuda. Então, a gente sempre tem que terminar ali, ó, deixar o acabamentinho dela ali arredondado, tá? Venho aqui, ó, passo aqui bem certinho, ó, mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, por cima. Então, ó, essas duas últimas pétalas aqui nunca pode se encontrar, porque senão não fica legal, tá? Ó, fiz todas as pétalas laterais. Aqui, ó, eu preciso jogar mais pétalas. Então, ó, venho com a mesma mistura e vejo, ó, onde eu posso, ó, tô ajeitando aqui essa primeira pétala, jogar mais algumas pétalas aqui, ó, posso jogar mais uma desse lado, ó, também, ó, e aqui, ó, faço uma, duas e três, ó, pra fechar aqui, ó, a boquinha da minha rosa. Aqui, ó, posso fazer umas pétalazinhas menores só no vermelho, ó, lá dentro, dessa maneira. Pego um pouquinho mais de flamingo com vermelho, tomate, tinta de um lado só do meu pincel. Então, venho aqui, ó, posso fazer, ó, mais uma pétala aqui, ó, joguei um pouquinho de vermelho, tomate nela, ó, e venho, ó, ajeitando. Termino ela bem fininha, ó. Aqui, ó, cabe mais uma pétala, então, ó, venho com tinta do outro lado, ó, vou desenhando, ó, e ela pode pegar aqui, ó. Vou pegar um pincel um pouquinho mais fino pra terminar a ponta dessas pétalas bem fininhas. Então, eu venho, ó, só peguei um pincel um pouquinho mais gasto, pra mim conseguir, ó, afinar a ponta aqui, ó, da pétala, só o final dela, tá? Ó, venho aqui, ó. Aqui, eu vou ajeitar o finalzinho dessa pétala, ó. Posso jogar mais uma pétalazinha aqui, ó, passando aqui, e onde eu vejo que ainda posso jogar pétala, eu vou colocando, vou ajeitando essa daqui, ó. Só não posso exagerar, tá? Aqui, ó, ainda posso jogar mais uma pétala, se eu quiser. E eu vou usar um pouquinho mais de flamingo nela. Então, eu venho aqui, ó. Vou deixá-la um pouquinho mais larga, e vou... Completando. Esse espaço aqui, vou ajeitando, ó, venho com um pouquinho do vermelho, e ó, ajeito a pétala, separando uma da outra, ó. Dessa maneira, eu posso fazer isso. Aqui, ó, ainda posso jogar mais uma. Então, venho com um pouquinho do flamingo, e jogo uma pétala pequena aqui, ó, dessa maneira. Venho aqui, ó, só pra ajeitar essa e essa. Vejo onde eu preciso ajeitar alguma coisa, eu só vou aqui, ó, desenhar o final, ó. De cada pétala, ó. E... Desse jeito, ó, só vou jogar um pouquinho de vermelho aqui, já vai ficando a nossa rosa. Aqui, ó, dou uma pinceladinha em cada pétala. Um pincel só, uma pincelada só, eu coloco em todas, ó. Venho com o pincel... Número quatro, um pouquinho do verde oliva e do sépia, e eu venho, ó, pra fazer... O pezinho aqui, ó, dessa rosa virada, ó. E vou esconder ela com bastante cuidado lá atrás, ó, da outra rosa. Limpo o meu pincel, um pouquinho do verde pistache, tá aqui, ó. Pego uma isca... Do verde soft, ó. E vou puxar aqui, ó, as acépalas, ó, dessa rosa. Porque tá virada, então, ó, vai aparecer bem as acépalas lá por trás, ó. Mais um pouquinho do verde soft com verde pistache, ó, pra me dar uma clareada aqui, ó. Verde oliva, escureço. Dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando o nosso trabalho. Eu venho com um pouquinho do sépia... Aqui, ó, só pra ajeitar, ó. Aqui, ó. Vem, ó, aqui por baixo do... Da minha vasilha, ó, dando só uma pincelada, ó, de fora a fora, até aqui, ó. E ajeito, ó. Vem, ó. Um pouquinho a tinta no pincel, puxo, ó, aqui. Um pouquinho só. E a rosa, ó, já vai ficando assim. Aqui, ó, é... Na minha vasilha, eu venho com o pincel. Número seis. E vou colocar, ó... É, como se fosse a sombra dessa folha aqui, ó, na minha vasilha. E venho aqui, ó. Não é nada muito desenhado, não. É... Só sombra mesmo. Dessa maneira. E puxo aqui, ó, por trás... Dela aqui também. Escureço aqui, ó, no pé, mais um pouquinho. E aqui, ó. Escureço, ó. Um pouquinho, ó. Dessa maneira. Um pouquinho de verde pistache, no meu pincel. Eu venho aqui, ó. Pra definir, ó. Mais essa folha. Dessa maneira. Pincel 16421. Venho aqui, eu faço alguns arabescos, ó. Aqui, ó. Usando o verde oliva, um pouquinho do sépia. Aqui também, eu posso apanhar mais algumas. Ó, bem pouquinha coisa. Venho, ó. Com a isca do verde soft. De um lado, ó. Eu já dou uma pinceladinha. Ó. Pincel número 6. Um pouquinho do sépio, do verde oliva, ó. Passo, ó. Só uns arabescos, um risquinho em cada folhinha, ó. Dessa maneira. Aqui, ó. Eu posso fazer, ó. Como se fosse o talinho, ó. Dessa rosa, lá ao fundo. É, sem, sem... Sem deixar muito certinho. Só um talinho. Ó. Dessa maneira. Venho, ó. Com um pouquinho do verde pistache. Faço, ó. É, um detalhezinho. Porque eu quero alguma coisa aqui, ó. Meio abstrato, ó. Porque tá lá ou longe, ó. Dessa maneira. E o trabalho já vai ficando, ó. Assim. E o trabalho todo concluído. Fica dessa maneira. Lembrando que se você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros. Se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem. Ativem o sininho pra receber notificações de vídeos novos que eu estou postando todas as quarta-feira, a partir de agora, aqui no canal. Deixe também a cidade de onde você tá assistindo o meu vídeo, que assim que possível eu vou mandar um abraço aqui do canal pra você. Não esqueça também de deixar aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar meus vídeos pra mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.